Pesca as carpas. Pesca as carpas é uma das minhas modalidades favoritas. Cada alance, cada toque que temos na cana, é sempre uma adrenalina enorme. Hoje estou numa das minhas barragens favoritas. Barragem é essa que já me trouxe grandes memórias, um dos primeiros lugares que pesquei e onde ganhei o vício por a pesca. Neste vídeo trago-vos desde a preparação do pesqueiro até ao dia de pesca. Espero que gostem do vídeo e obrigado por assistirem. Tchau, tchau. 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 Já fiz a engodagem. Já vi aqui alguma atividade de peixe, carpas não muito grandes. Vamos ver se conseguimos meter aqui as carpas maiores para comer. Hoje ainda é quarta-feira, amanhã em princípio eu venho engodar outra vez com mais meia dúzia de boilies. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Bem malta, por hoje está engodado. Amanhã então é o dia que viemos pescar aqui. Vamos ver se temos sorte. Eu queria estar a engodar mais à frente. Mas como o meu spot não chegou. Não estou a conseguir. Só consigo engodar aqui. Vamos ter que pescar assim. Esperemos que amanhã tenhamos aqui algumas carpas a comer. Vamos ver o que nos espera amanhã. Espero que gostem do vídeo. E até amanhã. Bom dia malta. Hoje é dia 11 de maio. Já estou aqui no local do pesqueiro. Vamos lá ver se hoje que temos sorte. E apanhamos alguma carpa de jeito. Há três dias que venho aqui a engodar. Vamos ver se hoje então conseguimos tirar alguma carpa. Está bastante no voeiro. Como podem ver nem sequer se vê o outro lado da barragem. Espero que gostem do vídeo. E vamos lá começar a arrumar as coisas. Bora lá. Bem malta. Já tenho aqui a primeira cana. Montada. Esta é de carp fishing. Agora vou montar a cana de feeder. Esta já está lançada ali em frente. Já vi aqui alguma atividade de peixe. Vamos ver se conseguimos tirar algumas carpinhas. Vamos ver se não estava a gravar. Bem malta. Acabei de tirar uma carpa. Uma boa carpa. Mas a câmera estava a gravar. E eu parei de gravar. Pensando que a tinha metido a gravar. Tirei aqui esta carpa. Uma boa carpa. E apesar de lá agora. Quando reparei que a câmera não estava a gravar. Já a estive aqui a desinfetar. Tinha aqui o spray e tudo. Tinha aqui no tapete. É uma carpa aí para uns 2kg. Mais ou menos. Uma boa carpa. Vou meter lá aqui na água um bocadinho. Para ela também descansar. Pira-te. Para ela descansar aqui um bocadinho. Estou mesmo chateado. E este peixe deu uma luta muito boa. Deu uma bela de uma luta. A carpa também está ali a descansar um bocadinho. Vou então meter aqui o pop-up de novo. Vou já lançar para lá. Pode ser que esteja lá outra. Desta vez é que eu siga gravar. Pronto. O pop-up que estou a usar é um pop-up de morango e banana. Como engodei tudo com morango. Como não tem só pop-ups de morango. Decidi usar este morango e banana. E deu resultado. Então vou usar outra vez. Vamos lançar para lá. Aqui estamos com muita atividade de peixe até. O que me diz que a minha engodagem. Minha pré-engodagem resultou. Foi mais ou menos neste sítio. E nós engodamos. Vou colocar aqui a cana. Que arranque que esta carpa teve. O tamanho desta carpa. Agora vamos tentar pesá-la. E depois vamos faltá-la. Bonito peixe. Bonito peixe. Bonito peixe. E depois vamos para ela. Pesamos isto. Depois pesa-la. Aqui está. São os velhos. Vemos até o pesado. Está a dar 2.455 kg. A seguir. Vou pesá-lo sexto. 2.455 kg. Zero. E. 1.900 kg. Mais ou menos. Quase 2 kg. Uma bela carpa já. Já é uma boa carpa. Cá está. Vamos então soltá-la. Ah vai. Xau peixe. Obrigado. Vamos lá. Esta cana vou mandar aqui mesmo para perto. Não vou mandar para muito longe. Aquela está um pouco mais longe. O objectivo é não mandar para muito perto daquela. Que é para não estar a espantar os peixes chegando ali. Vou lançar mesmo aqui para a frente. E esperar. Pode ser que tenhamos algum toque de alguma carpa. Vou lançar aqui mesmo. Não é muito longe. Ali está mais ou menos bom. Mais ou menos isso. Vamos aguardar. Vou mandar agora umas bolas para ali. Para onde lancei mais ou menos. Vamos lá. Só para ver se tiramos mais algo mais carpinho. E aí. Vamos lá. Bem malta. Quanto esperamos. Picar algum peixe. Vamos então fazer uns ovos mexidos. E um café. Bem malta. O cafézinho já quase feito. o 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 estava acabando de falar até o peixe pequeno já largou tem só um toque vamos com uma carpa nesta cana do feeder não é uma carpa muito grande é uma mini carpa cá está o 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 700 o 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 700 800 gr o 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 50 gr quase 1 kg mais uma bonita não é muito grande já é uma boa carpa lá dá ela mais outra mais outra mais outra parece mais pequena parece mais pequena e parece mais pequena e ela está a fazer força e e onde ela já foi não deixaste tudo é cheio demais não deixaste a merda tudo não há ganha da carpa é isto é mais pequena isto é é é é uma é é é é Esta é pequenininha O que és tu? Já está Já está Esta é pequenininha Mais uma Esta vai para a água também Vai lá Vamos tirar outra Mais um peixe Mais uma Ela Para este lado não Esta parece maiorzinha Vou fazer uma força Esta parece maiorzinha Ai para onde ela já foi Logo para onde eu não queria Para o meio daquelas ervas todas Esta parece maiorzinha esta carpa Vê se não a perdemos Logo onde ela se foi enfiar Olha a carpa Para lá Olha só se vai embora para lá Não a queria trazer aqui por o meio Mas vai ter que ser Este é um bocadinho maiorzinho Este é um bocadinho maiorzinho Pronto já apanho a erva Já está Saiu Este é um bocadinho maiorzinho Chega o bocadinho Se é que eu consigo tirar 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 Já está Até não sei és tu Mais outra Estou um bocadinho maiorzinha esta carpa A carpa para aquilo também Mais uma Daquilo Estava mesmo por a pontinho Estava mesmo por a pontinho Espera ai Vou buscar ali o colicante Esta foi mesmo na pontinho Estava mesmo quase fugindo Assim Já está Mais uma carpa Mais uma Mais uma Mais uma para aquilo Mais uma carpa para aquilo Bonito peixe Olha Vamos ver Ah não te vás embora ainda Espera ai Deixa-te lá tirar uma foto Vem Vamos soltar Olha lá Lá vai ela Lá vai ela Vamos tirar outra Vai lá Vai lá Vai lá É uma carta. Não é muito grande. É mais uma daquelas tequila. Vamos lá. Vamos ver se esta não se desfeve. Não é pequenininha. Acho que é muito pequenininha. Vamos lá. Só mais uma. Vamos lá. 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 Vestinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá vai, olha lá. Mais um peixe. Um pequenino. Ah tá. Ela se encalhou ali. É uma espelho. É uma carpa espelho pequenina. É uma espelho pequenina. Vou tirar a foto. É o que esta merece. Estas caras para achar muito bonito. Os talhos deste peixe. Vamos soltá-la. Lá vai ela. Olha aí. Já não vejo caras. Andava aqui. Ganache ganca. Andava aqui. Olha aí. 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 Caraca! Grande peixe de ovo! Hoje arranha o dia. O que é que a carpa se acha? Olha para ele! 1.950 kg Agora vou pesar a renda 1.950 kg Olha para este peixe! É um bel peixe! Olha para ele! Não vai chegar! Fica lá aqui um bocadinho só! Para ir apesar da rede! Vou desmarcar isto tudo! A rede pesa 750 kg Tem 1 kg e 200 kg por aí! 1 kg e 200 kg Vamos meter-lo aqui! Só para meter na água! Para tirar uma foto! Veja! Veja cá peixe! Veja cá peixe! Veja cá peixe! Cá está ele! Um bel peixe! Peixe de 1 kg e 200 kg! O Moachigan! Vamos até saltá-lo! Aqui já está ferido! Isto não foi de agora! Já foi apanhado outra vez! Ou alguma coisa assim! Vou desinfetá-lo só aqui! Também! Nesta ferida! Cá está ele! O bel peixe! E agora vamos saltá-lo! Olha para ele! É só tirar uma foto! Olha! Já se foi embora! E ele tirava uma fotografia! Não me deixou! Pois de logo é embora! Está feito! Está solto! Boa! já tirámos uma carpa de 2kg, mas quantas carpas de 1kg e agora um gás de 1kg e 200kg vai ser um dia bom, vamos continuar a buscar é pequenino ai não, não leves a cana ai lá vai-se embora tchau mais uma mais outro pequenino aqui está vamos lá vou saltada já vou já saltada depois já tiro mais uma pequenina ava ela assim já não aplico assim já não aplico ee vou ae ae Tchau, tchau. Puxa, puxa, mas não fazes muita força. Tem lá o peixe? Acho que é. Tem. Anda para ali. Pega aqui no meio da cana. É grande. É pequenino. Vai puxando. Espera aí. Puxa. Olha, daí apanha um peixe. Traz por aqui. Eu queria uma igual a tu. Olha. Pronto, já soltou. Puxa, puxa. Vai, tá bom. Puxa. O lar que essa pode ser maior. Não faça força com ele. Anda para este lado para puxas aqui para fora das ervas. Vai, puxa. Sede de um quilo para aí. Acho que eu bebo também para cá. Ah? Acho que eu bebo também para cá. É. Se as ervas é mesmo assim ficaram aí mal. É de mesmo tamanho. Tentar tirar destas ervas. Espera aí. Presta aí. Opa. Esse é um YouTube. É, é pequenino. É pequenino a tela. O que vamos fazer? Olhe. Agora é uma piscina. Parece maiorzinha. Levanta a cana. Levanta a cana. Levanta a cana. Isso. Já está. Olha a carpa da Deia. Mete para aqui. Olha a tua carpa. Olha. Está presa aqui já. Estava a ficar até 50. 700 gramas por aí. Vai lá, menina. Vai lá ser feliz. É umas 800 gramas. É uma coisa maiorzinha que a outra. Esta já chega a um quilo. Esta já chega a um quilo. Esta é uma boa carpa. Olha, já largou. Vê lá. O bem preço que ela estava. Nesta carpa, olha lá a barriga que ela tem. Esta é uma boa carpa. Esta é da Andréia. Esta carpa já tem um quilo e de pouco. Mete ela lá aqui. Tem uma barriga tão grande. Um quilo e 570. 465 gramas. Tem um quilo e 100. Tem um quilo e 100. Uma carpa com um quilo e 100 já é bom. Bem, malta, neste momento são 6 horas. Levantou-se bastante vento. Estou já a arrumar as coisas. Cap, iremos embora. Por hoje está feita a pescaria. Espero que tenham gostado e do vídeo. Obrigado por terem assistido. E até à próxima. E até à próxima. E até à próxima. E até à próxima. Obrigado.